Nesse vídeo, nós vamos discutir mais um exemplo de tensor das tensões, dessa vez analisando a pressão da radiação. Então, quer dizer, fisicamente, como a gente viu bastante ao longo dos últimos vídeos, a gente tem a ideia de que o campo transporta energia e momento, né? E a gente estudou em bastante detalhe a conservação de energia, e nos últimos vídeos a gente vem estudando a conservação de momento linear. E a ideia é que ela também se expressa na forma de uma equação da continuidade, só que o momento linear, ao contrário da energia, é uma grandeza vetorial. Então, a equação da continuidade, ela se usa de uma forma um pouco mais complicada, em que o que faz o papel da corrente que transporta o momento linear é agora um tensor de posto 2, que é o que a gente chama tensor das tensões de máximo, que a gente obteve, demonstrou nos últimos vídeos e aplicou já em alguns exemplos. Então, a estrutura dessa equação, né? Esse primeiro termo aqui representa a densidade de momento linear do campo eletromagnético. Se essa densidade está variando, ou é porque ela foi transportada, ou é porque ela foi transferida para a matéria, a partir justamente da força que o campo eletromagnético faz na matéria. Então, esse lado direito é menos a densidade de força de Lorentz, né? E na formulação integral, então agora passando para a esquerda esse termo, e para a direita o termo do tensor das tensões, a gente tem que, se você pega uma região V qualquer, e denotando por derrum V a borda dessa região, a variação do momento linear dentro dessa região é o momento linear que o campo está transportando para fora. Essa é a ideia, que é o fluxo desse tensor das tensões. E aqui dentro a variação de momento linear pode ser tanto porque o campo eletromagnético está perdendo momento linear quanto a matéria. Ou seja, a variação total de momento linear dentro é o que o campo está transportando para fora. Então, fisicamente, bem essa ideia de que o campo permite você manter essa noção local de conservação de momento linear. A ideia de que se o momento linear varia em uma região, ele está sendo transportado para fora por uma corrente de momento linear. E essa corrente de momento linear a gente chama de tensor das tensões, o que motivou bastante porque a corrente relacionada a campos vetoriais deve ser um campo tensorial nos últimos vídeos. A gente discutiu também alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente mostrou via tensor das tensões que a força de uma carga puntiforme é a carga vezes o campo na posição da carga que é produzido por todas as cargas do mundo menos a própria carga. Então, se você pega o campo completo, você sempre pode escrever ele como sendo o campo produzido pela carga Q mais o resto. Então, na carga Q só importa o campo do resto. Isso a gente está acostumado desde o ensino médio. Mas agora a gente viu como isso aparece via tensor das tensões, o que permite alguns insights complementares. Em particular, a gente viu que no formalismo de tensor das tensões, para você chegar nesse resultado, é essencial você manter o campo produzido pela carga também. Então, a gente não joga ele fora de primeiro, como a gente faz tipicamente lá desde que a gente começa a estudar eletromagnetismo. Então, aí dá alguns insights complementares aí sobre esse problema, quando a gente olha para um outro viés, aqui no caso do tensor das tensões. A gente discutiu alguns outros exemplos, né? Então, se você quer calcular a força em uma carga puntiforme, é muito importante, se você quiser usar a tensão das tensões, você escolher de uma maneira esperta qual é a superfície que você vai calcular o fluxo. Então, aqui a gente viu que se você pegar a superfície aqui, englobando a carga e fechando no infinito, basicamente você pode calcular a força nessa carga só integrando nesse plano mediatriz aqui, tá? Então, é muito importante escolher essa superfície. Claro que esses exemplos aqui, você fala, pô, mas eu já sei a resposta sem precisar dessa complicação toda de tensor. Por que eu vou fazer por aí? Enfim, aqui você está fazendo desse jeito para aprender algo sobre o tensor das tensões, não sobre a resposta do problema. Ninguém vai aprender a lei de Curve via a tensão das tensões. Mas o ponto é que, tendo esses exemplos, a gente depois, no final do vídeo, motivou alguns outros exemplos que seriam mais simples, mais convenientes de tratar via a tensão das tensões do que por um caminho alternativo. A gente analisou também, um pouco ali, essa questão do tensor para ondas eletromagnéticas. Você tem uma onda plana e monocromática, esse é um caso muito particular, mas de interesse em algumas aplicações cotidianas e também como um primeiro exemplo para ganhar uma intuição física do que está acontecendo. A gente, nesse caso, você tem uma onda plana e monocromática, você pode alinhar um dos eixos cartesianos, por exemplo, o eixo X, com o vetor K, então essa escolha é mais simples, e com essa escolha, você tem que o tensor das tensões, o único elemento não lula é o Txx, a gente viu lá atrás isso, e esse Txx, o valor dele na média de um período de oscilação é menos i sobre c. Então esse menos está ligado com o fato que o tensor das tensões tem a ver com menos a corrente transportada, como a gente definiu e discutiu nos últimos vídeos. O primeiro exemplo de todos que a gente deu, na verdade, sobre o momento linear transportado pela radiação foi o cálculo da pressão de radiação que a gente fez. Tem a lá física 4, a gente calculou esse momento linear sem usar a tensão das tensões, sem usar a fórmula explícita do balanço de momento linear, a gente calculou tanto o caso do absorvedor perfeito, quanto o caso do refletor perfeito. O objetivo desse vídeo é reobter esse resultado aqui, refletor perfeito, dentro do formalismo de tensão das tensões. Novamente, isso vai jogar uma luz complementar em alguns aspectos físicos desse problema de pressão de radiação. Nota que aqui esse i sobre c, de fato, ele já é lá, no caso da onda plano monocromática, o próprio valor do Txx, que daí o Txx é, nesse caso, representando o fato de que se a onda monocromática propaga na direção x, você tem um transporte de momento linear na direção x e o momento também está na direção x. Então, por isso, você só tem o Txx no jeito de interpretar. Então, você já vê que, de fato, já tem uma pinta aqui, realmente, só de olhar para a estrutura do tensor das tensões, que a pressão de radiação vai ter a ver com i sobre c, essa é a escala, realmente, que a gente tem aí no problema. Agora, a gente quer fazer isso em detalhe a partir do tensor das tensões. Então, agora, o nosso objetivo é explorar, a partir dessa equação, a partir do balanço de conservação de momento linear, é a pressão de radiação, que vai ser representada dessa forma. Então, você tem uma radiação incidente aqui no metal, que a gente vai tratar como um refletor perfeito, e a gente quer descobrir qual é a pressão de radiação exercida por essa radiação que a gente vai supor, plano e monocromático, como a gente fez anteriormente. Então, para usar essa equação daqui, a primeira coisa é a gente escolher qual é a superfície, qual é o volume que a gente vai considerar para a aplicação dessa equação da continuidade. Então, essa é uma superfície imaginária, bem na lógica das calcianas, amperianas, que vocês fazem desde a física básica e bastante. E aí, a ideia é a seguinte, eu quero calcular a pressão de radiação na placa, eu vou escolher aqui a superfície que possa me dar isso de uma maneira mais simples. E aí, a própria geometria aqui do problema, ela sugere usar como superfície aqui um paralelepípedo, né? Com bases paralelas à placa. E aí, a gente tem que pegar o paralelepípedo com um lado do lado de fora e o outro lado de dentro, porque aí uma parte da placa fica incluída dentro da minha região de integração. E, como a gente viu nos vídeos anteriores, quer dizer, essa variação do elemento linear da matéria no volume V vai corresponder justamente à força resultante que o campo eletromagnético faz na matéria que está dentro desse volume. Então, aqui no caso, é essa região achurada. Se eu estou interessado na pressão de radiação, eu estou interessado na força apenas na superfície. Então, depois eu vou ter que pegar essa largura aqui do cilindrinho, né? Esse chamado de Y aqui, e tomar para zero. Então, eu vou ter justamente ali a força na superfície, tá? E, enfim, nesse caso do refletor perfeito, como aqui dentro os campos são zero, na prática, mesmo se eu não tomasse o Y para zero, a força ia ser só a força da superfície ali. Mas, a rigor, né? Se você quer a força na superfície, em princípio, o que você teria que fazer é pegar e depois tomar esse Y para zero. A gente depois vai discutir em mais detalhes, mas o ponto é que a primeira coisa é escolher qual é a superfície que você vai estar analisando. E aí, a força resultante na matéria que tiver ali dentro vai ser igual ao fluxo do tensor das tensões por essa superfície, menos aí o quanto que o momento linear do campo eletromagnético variou ali dentro. O segundo passo é a gente determinar os campos na região desejada, porque esses campos vão ser essenciais para a gente analisar tanto a variação do momento linear do campo quanto o fluxo do tensor das tensões. E aqui, como eu disse anteriormente, a gente vai supor que a onda incidente é plana e monocromática, tá bom? E aqui é importante chamar a atenção, como a gente tinha destacado anteriormente, que o tensor das tensões envolve o campo completo, tá? O campo completo não é apenas o campo incidente, mas também a gente tem que levar em consideração que, como esse material é um refletor perfeito, vai ter onda refletida. Como é que eu determino, então, o campo completo? A partir das condições de contorno, como vocês fazem lá no elétron da graduação e tal. Então, a gente sabe que a componente paralela do E, a placa, é contínua. E, por outro lado, como é um condutor perfeito, do lado de dentro é zero. Então, isso aqui é uma idealização, né? Os metais, na verdade, não são condutores perfeitos. Mais pra frente no curso, a gente vai lidar com materiais realistas. Mas, por enquanto, quer dizer, se é refletor perfeito, a nossa vida fica mais simples, porque aí o campo aqui dentro é zero. Como esse campo é contínuo, e a componente paralela aqui é contínua, mas pela onda que a gente está jogando, o campo só tem componente paralelo. Ele não tem componente perpendicular. Se a gente tivesse jogado aqui um campo inclinado, seria diferente. Mas, nesse exemplo de incidência normal que a gente está tratando, o campo elétrico é puramente paralelo à placa, tá? E a gente está supondo aqui polarização lineada. Depois vocês podem generalizar isso tudo, mas é que já esse caso particular já contém a física que eu estou querendo discutir aqui. e o resto, enfim, é complicação técnica, não vai mudar muito a física envolvida. Então, nesse caso, o campo completo aqui, do lado de fora da placa, que pela minha escolha de eixos corresponde à região x menor do que zero, eu tenho, além de uma onda incidente pra direita, tem a onda refletida pra esquerda. A onda refletida pra esquerda vai mudar aqui o sentido de propagação dela, vai ser um kx mais ωt. E eu tenho que garantir, então, que esse campo em x igual a zero, ele tem que ser zero. Essa é a condição de contorno, tá? Porque a gente viu que o campo é puramente paralelo, a componente paralela é contínua e dentro é zero. E aí você garante isso botando aqui um menos, ou seja, a ideia é que o refletor perfeito, esse coeficiente de reflexão é menos um. Ou seja, volta tudo, você tem aqui a sua posição de fase, tá? Tem, você pode pensar em analogia, inclusive, com corda vibrante, batendo na parede, enfim, bem lá o que vocês viram na graduação. Então, esse é o campo completo. E aqui, então, mais uma vez destacando, é essencial, quando você calcula a tensão das tensões, ali o que aparece é o campo completo. A gente viu isso no vídeo anterior também. E pode obter o campo magnético. Por exemplo, direto a partir das equações de Maxwell, você pode, conhecendo o campo elétrico, pode usar, por exemplo, o LED ampere e tal, descobrir aí qual que é o campo magnético, tá? Ou, se quiser, pode usar também as condições de contorno do campo magnético, enfim, como vocês preferirem. Então, pausem o vídeo, verifiquem aqui que está tudo ok, tá? De posse dos campos completos, agora a gente pode analisar os outros termos. Vamos começar aqui com esse termo do momento linear do campo. Então, o mais simples, como a gente viu, o mais interessante para a gente, é pegar essa superfície aqui no limite em que essa largura vai para zero no final das contas. Então, a gente vai tomar esse epsilon aqui para zero. E aí, esse momento linear do campo seria integrar o vetor de pointing no volume, tá? Então, isso daqui, quando o épsilon vai para zero, isso aqui vai ser proporcional a épsilon. No limite que o épsilon vai para zero, isso aqui vai para zero, tá? Então, esse termo aqui não vai contribuir para a gente nesse limite, a gente não precisa se preocupar com esse termo, tá? Além disso, no limite em que o épsilon vai para zero, nota que o S vai para zero aqui na placa, né? Porque o campo elétrico é zero na placa. Então, ainda tem isso, né? Mas a gente nem precisaria disso aqui. A gente está tomando volume para zero, a gente não precisa se preocupar com esse cara. Ou seja, a força ali na superfície da placa vai ser dada pelo fluxo apenas do tensor das tensões. E agora, o quarto passo, e às vezes o mais longo, é analisar o tensor das tensões em detalhe. E vale a pena, em vez de direto fazer os cálculos, analisar as propriedades dele, que muitas vezes, algumas coisas você já pode ver que é zero para o simetrio, que você não precisa calcular. Aqui, em particular, a gente está interessado na pressão de radiação. Então, a gente só quer a componente X dessa força. Então, se a gente só quer a componente X dessa força, a gente já não precisa calcular todas essas integrais aqui, tá? Eu vou comentar isso um pouquinho melhor adiante. Mas agora, então, a gente entra nessa parte de analisar o tensor das tensões. Lembre que esse N chapéu escalar T, na linguagem ali de índices, ela é a componente I do N chapéu vezes um T e J, tá? Então, esse J daqui é a componente da força. Então, se você quer analisar só a componente Z, esse J, a componente X, desculpa, esse J seria X, tá? Então, agora, o caminho geral é o seguinte. Conhecemos os campos, podemos jogar aqui dentro, calcular a força. Essa é a ideia. E aí, só indicando aqui o que eu tinha comentado anteriormente, como eu estou interessado só na componente X, basicamente, eu vou ter, então, que me preocupar só com esse lado direito. Só vou estar preocupado com a coluna X do tensor das tensões. Nesse caso, como a incidência é normal, quem quiser pode calcular aí o Fy, o Fz, vai ver que vai dar zero também, tá? Mas aqui, enfim, já por princípio que eu estou interessado, é nessa parte normal da força mesmo. Então, isso é o que a gente vai ter agora que calcular. E aí, esse fluxo, a gente tem, em princípio, considerar aqui, o fluxo nesse paralelepípedo. Então, a gente tem aqui as superfícies laterais todas, aqui estou destacando duas delas, né? Tem uma para fora da tela de vocês, uma para dentro, e tem aqui as bases. A gente tem que calcular, em princípio, o fluxo em todas essas superfícies. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa contribuição aqui da lateral, uma das quatro que a gente tem, né? E aqui, a normal está em menos Y chapéu, tá? Então, como a normal está em menos Y chapéu, você vê que, nesse somatório aqui, só sobrevive o TYX, o N chapéu na direção Y, o componente dele é 1. Então, a contribuição para o FX devido a essa área lateral vai ser justamente essa integral aqui de TY na área, e a área aqui, essa área azul, né? Você vê que ela está nesse plano XZ, então, ela é perpendicular ao eixo Y, então, aqui você vai ter que o seu elemento de integração é o DXDZ, e você tem que integrar nessa área. E aqui, olha que interessante, quer dizer, se a gente precisa do TYX, ele é um elemento fora da diagonal, e o que acontece é que, nesse exemplo aqui, a gente não tem elemento fora da diagonal no tensor, porque o elemento fora da diagonal, esses termos já não estariam presentes, porque o ΔJ é zero, e o E, ele está puramente na direção Y, então, ele não tem valor em duas direções diferentes, então, esse cara daqui é zero. Então, por exemplo, se você tem Y1X, o E não tem componente na direção X, então, esse termo é zero. O B não tem componente na direção X, esse cara daqui também é zero, tá certo? E, na verdade, você pode usar esse argumento para as outras superfícies laterais também, essa daqui também ia importar o TYX, e aí, para a tampa que está aí saindo da tela de vocês, aí, a normal está na direção Z, então, o que ia importar agora ia ser a integral do TZX, que também é zero. E, na verdade, mesmo que não fosse zero, como a gente vai pegar aqui o limite de Y1 para zero, na realidade, esses caras também não iriam contribuir no final das contas de qualquer jeito, tá? Ou seja, basicamente, nota que a gente não fez nenhum cálculo com o tensor das tensões, mas só analisando aqui as propriedades dele com carinho, com calma, você vê que o que você precisa calcular, na verdade, são só os fluxos pelas bases. Então, você tem essa daqui que está na direção menos X e a outra que está dentro da placa que tem direção X chapéu. E aí, no limite, eu vou tomar o Y1 para zero. Então, isso aqui, como é que a gente faz esse limite? É a ideia de que se você está calculando aqui para o cara que está dentro da placa, eu vou calcular o tensor das tensões no que eu chamo de zero mais. Então, é você tomar o limite de X para zero no tensor das tensões, mas com a expressão dos campos completos dentro da placa. E aqui é a mesma coisa, você vai pegar esses campos e vai considerar o limite em que o X vai para zero nesses campos. Dentro da placa, a gente sabe que os campos são zero, a gente tem um refletor perfeito aí, essa idealização desse refletor perfeito. Então, não tem campo dentro, não tem tensor das tensões dentro, esse termo já é zero. de tudo que a gente precisava calcular, na prática, sobrou apenas a integral em uma única superfície, uma superfície plana, então a integral já não é tão complicada, porque é normal ela estar sempre na direção de menos X chapéu, e envolve apenas o cálculo de um elemento do tensor das tensões, que é o TXX. Então, isso você vê que antes de fazer o cálculo em detalhe, é interessante a gente fazer essa análise cuidadosa do que sobrou. E agora é isso, resta basicamente a gente calcular esse TXX. Como a gente está interessado só no limite que o Y vai para zero, a gente vai pegar aqui o X e vai tomar para zero, nessas expressões do campo fora, aí, nota que o campo elétrico é zero nesse limite, como a gente viu, na superfície da placa não tem campo elétrico. Mas campo magnético sobra, aqui você vê que quando você soma, bota X igual a zero e soma, você vai ficar com 2 cosseno de ωt. Isso é razoável, porque a condição de contorno para o campo elétrico é justamente que a componente paralela à placa é zero. E aí, como o campo dentro é zero, o campo fora vai ter que ter componente paralela zero também. E o E é puramente paralelo à placa, porque a onda eletromagnética é transversa. Então, não pode ter campo elétrico nenhum. O campo magnético, a condição de contorno, vocês lembrarem lá dos cursos da graduação, é justamente que a componente perpendicular tem que ser contínua. E aí, isso significa que a componente X chapéu tem que ser contínua. Mas já nem tinha X chapéu antes, dentro é zero, fora é zero também, porque a onda é transversa, de modo que você, a gente está sempre usando esse caso de incidência normal, lembrando mais uma vez. Então, realmente, sobrar aqui essa componente paralela na placa não tem problema nenhum. E na verdade, tinha que sobrar, porque se vai ter uma pressão de radiação, vai ter que ter alguma força ali na placa. A gente depois vai até interpretar de uma maneira complementar o que está acontecendo. Mas, então assim, tem que ter algum campo na placa mesmo para ter força. E é o campo magnético, justamente, então, que a gente vê que está ali sendo responsável pela pressão de radiação. Então, nesse limite, realmente, agora, tudo que resta é a gente fazer é realizar essa integração daqui. Essa parte é zero, porque não tem campo na placa, e a gente sabe quem é o B ali dentro. Então, é substituir aqui dentro. Pausem o vídeo, façam as contas, vocês vão ver que o TXX é dado por essa expressão daqui. portanto, essa integração, nota que, chamando aqui de A a área dessa plaquinha azul aqui, dessa base, nota que esse TXX não depende de Y, não depende de Z. Então, essa integral é só pegar o TXX e multiplicar por A, não precisa fazer um cálculo longo, quer dizer, esse TXX é uniforme nessa extensão dessa placa azul ali que está aqui indicada. Então, a gente agora tem o FX via tensor das tensões. Ou seja, essa é a resposta do problema, a componente X da força nesse elemento azul. Então, se você quiser calcular a pressão, basta passar aqui força por unidade de ar e o que a gente está tipicamente interessado é a pressão média em um período. E aí, quando você tira a pressão média, esse cosseno ao quadrado na média é meio, obtemos aqui a pressão média em um período. Se vocês lembrarem lá da definição que a gente tinha dado para a intensidade da onda incidente, você tem que a intensidade da onda incidente era dada por essa expressão daqui. Logo, temos que a pressão de radiação é 2I sobre C. Reobtivemos aí, via tensor das tensões, a pressão de radiação que a gente tinha obtido anteriormente. Então, isso aqui mostra, é um exemplo adicional e permite a gente ganhar alguns insights sobre a manipulação do tensor das tensões em alguns exemplos. Para entender a física por um ângulo ainda diferente, do lado do que a gente vai agora calcular a pressão de radiação pelo terceiro caminho diferente. Cada um deles mostra um aspecto diferente do problema interessante. É um problema realmente rico de fazer com vários caminhos diferentes. Então, agora a gente quer analisar diretamente pela força de Lorentz que está agindo aqui na placa. Olha, a primeira coisa é o seguinte, essa placa não tem densidade superficial de carga. Porque se ela tivesse densidade superficial de carga, dentro o campo é zero, fora teria que ter uma componente perpendicular do campo elétrico. Lembra que a componente normal fora de um condutor, você mostra lá pelas condições de contorno também, ela é sigma sobre y zero. Esse cara é zero, esse cara é zero. Tá bom? Então, assim como no último exemplo que a gente calculou via tensor das tensões, você vê que novamente aqui a gente tem que a força de Lorentz, o termo que contribui é o magnético. É isso daqui que está contribuindo aqui para a pressão de radiação. Tá ok? E aí, isso acontece porque esse campo magnético aqui, ele está excitando uma corrente superficial. Então, você tem uma corrente superficial que a gente daqui a pouco vai verificar que está na direção y, denotar essa corrente superficial por k. E essa corrente superficial é que vai sofrer a força magnética e aí a gente a partir daí vai poder calcular a pressão de radiação. Então, a primeira coisa é a gente saber qual é essa corrente superficial. E a palavra-chave novamente são as condições de contorno. Então, lá na física básica vocês viram as condições de contorno que o B deve satisfazer. Quem quiser pode demonstrar essa expressão usando a lei de Ampère, que é feito, por exemplo, no Moisés, lá no volume 3. Então, você pode demonstrar o seguinte, quer dizer, que a componente paralela do B à superfície, ela pode ser descontínua desde que tenha uma corrente superficial nessa superfície. E aí, a relação entre elas é que a normal à superfície indicada aqui na tela, produto vetorial com a descontinuidade do B paralelo vai ser exatamente M0 vezes K. Então, de posse dessa expressão, você pode calcular qual é o vetor K. A gente conhece o B, joga aqui dentro e, bom, do lado de dentro em zero mais não tem campo magnético, não estou perfeito. Do lado de fora, a gente bota aqui X igual a zero, então, aqui vai de novo ficar 2 cossianos de ωt, e aí a gente vê que, de fato, tem uma corrente, então, na direção Y chapéu. Tá bom? Ora, conhecendo, então, agora, a corrente superficial, aí a gente pode calcular qual é a força de Lorentz por unidade de área. Então, isso aqui já vai ser, vai ter, inclusive, dimensão de pressão, a componente dessa força na direção X vai ser a pressão de radiação. E essa densidade de força de Lorentz vai ser o quê? Vai ser a densidade superficial de corrente produtorial com campo magnético ali e aqui, olha agora a sutileza, se você está calculando via força de Lorentz, você tem que excluir a alta força. Então, olha como lá no cálculo via tensor das tensões, ele, por ser um tensor, no primeiro momento assusta um pouco, mas, na verdade, a gente não precisou se preocupar com alguma sutileza justamente porque ali o que entra é o campo completo. Aqui agora, só importa qual é ou você tem que excluir o campo a alta força. Então, se você está analisando a força numa áreazinha, num DA aqui, na verdade, esse DA tem uma correntezinha correndo aqui, e eu quero saber qual é o campo devido à corrente que está fora de DA, depois tomar esse limite, pensar nesse DA indo a zero. Então, quer dizer, não é esse campo aqui. Se você pegar esse campo e calcular a densidade de Lorentz, você vai ver que vai dar errado. A força não vai chegar no valor que a gente já obteve por dois métodos distintos anteriormente. E aí, vocês podem verificar que esse campo gerado pela vizinhança é exatamente metade do campo total. A demonstração é bem parecida com o que a gente fez alguns vídeos atrás, quando a gente estava estudando conservação de energia, que a gente mostrou também ali, ali a gente estava analisando a força elétrica na superfície de um condutor. Mas a ideia é que quando você tem distribuições superficiais de carga, você tem que tomar cuidado com isso, ao contrário quando acontece com distribuições volumais, porque aí a distribuição volumar no limite que você está considerando ali um volumezinho pequeno, você não precisa se preocupar. Mas aqui vocês vêm lá no curso de Física 3, qualquer dúvida, levem para o nosso encontro presencial. Peço para vocês demonstrarem, relembrarem aí que o campo da vizinhança é metade do campo total. isso, enfim, qualquer dúvida vem para a gente. Então, olha a sutileza adicional que você tem que fazer se você vai pensar via força de Lones. Frequentemente, quando você tem distribuições superficiais de cargas e correntes, muitas vezes é mais prático, mais simples você calcular via tensão das tensões as coisas. Mas beleza, levando isso em conta, quer dizer, agora a gente vai então calcular esse campo na posição da placa, ou seja, a gente vai botar X igual a zero aqui e usar a expressão do K que a gente já tinha, a gente pode deixar a densidade da força de Lones. Então, ela está puramente na direção X chapéu, uma força puramente de pressão realmente e o que está aqui então já vai ser exatamente a pressão de radiação, que essa já é a força por unidade de área que a gente está calculando. Calculando a média sobre um período, você vê que essa pressão vai ser exatamente 2I sobre C, usando lá a expressão da intensidade da onda incidente, como a gente tinha comentado anteriormente. Então, isso completa agora uma terceira maneira de calcular a pressão de radiação. Olha como cada uma delas está contando uma versão um pouquinho diferente do que está acontecendo. E olha como você está vendo aqui justamente que essa força, em última instância aqui nesse refletor perfeito, é uma força magnética essencialmente. Então, nota que isso aqui tudo, a gente está calculando, quer dizer, essa placa aqui, enfim, está parada, a gente está supondo o condutor parado. Se você levar em consideração que essa pressão de radiação vai empurrar a placa, o problema é extremamente mais complicado, a gente tem um problema com o condutor em movimento. Então, aqui é como se você estivesse, você está segurando essa placa, tá certo? E você está vendo aqui qual é a pressão que a radiação está fazendo nessa placa parada. Então, não tem trabalho nenhum de força magnética aqui, a força magnética não está empurrando de fato a placa. Se você tivesse um problema em que efetivamente o condutor fosse se deslocar, isso seria um problema extraordinariamente mais complicado, tá? Enfim, quem quiser a gente pode discutir isso um pouco no nosso encontro presencial. Só para comentar rapidinho, quer dizer, esse tipo de problema, né, quando você joga a radiação numa superfície que está se movendo e tal, é um caso particular de um problema de optomecânica. Então, você tem aqui a situação em que a luz está acoplando com matéria em movimento. E esse, na verdade, é um tema de pesquisa extremamente relevante, muito atual, porque esse tipo de acoplamento na escala micrométrica ele é bem relevante, na verdade, por exemplo, nesse caso que a gente estava calculando, né, a depressão da radiação numa placa, se a placa for macroscópica, quer dizer, a correção que você espera consumir em termos de análise dimensional é algo da ordem de ver sobre C. Então, tipicamente, o valor que a gente obteve, embora formalmente o nosso cálculo seja para a placa parada, na prática ele vai valer mesmo se a placa estiver movendo nas nossas escalas cotidianas. Mas quando você está na microescala tem muita tecnologia nova, bem interessante aí que está sendo desenvolvida aqui. Tem a foto de um artigo de recente, quem quiser aqui consultar esse link pode ler um pouco sobre essa área. Então, você tem aqui um espelho preso aqui por uma mola, então a radiação emite esse espelho chacoalha, né? Aqui vocês verem aqui as escalas dos materiais usados, isso aqui é um artigo da Wikipedia sobre optomecânica de cavidade, então você vê aqui que a gente está aqui em uma escala micrométrica, tem muita coisa muito importante, muito bonita aí nessa área. A gente não vai entrar nessa área aqui no nosso curso, como eu disse, envolve vários outros aspectos de eletromagnetismo, mas quem quiser é uma área muito rica e depois, quem quiser em aula, a gente pode aprofundar um pouquinho, discutir um pouquinho. Por fim, uma outra grande sutileza, a gente escolheu aqui trabalhar com o caso do refletor perfeito, tá? E a gente não analisou a situação do absorvedor perfeito via a tensão das tensões e nem via força de Lorentz. E a razão, na verdade, é que o corpo absorvedor perfeito, um corpo preto aqui, ele não é um problema de condição de contorno nas equações de Maxwell. Então, a gente aqui obteve o campo completo e, no fundo, o que a gente fez foi justamente resolver um problema de contorno. quando a gente for trabalhar o eletromagnetismo de meios contínuos, daqui a algumas aulas, vai ser basicamente, enfim, o nosso guia aí para estudar difração, para estudar várias outras coisas. Então, é realmente o corpo absorvedor perfeito, num certo sentido, é a propriedade de ser preto, né? É uma propriedade, sobretudo, ali da superfície, ela não é uma, é algo que decorra de condições de contorno nas equações de Maxwell. Não é que não tenha como tratar esse caso, tem, você pode dizer simplesmente o seguinte, olha, vou dizer que o coeficiente de reflexão dessa placa é R, e vocês podem, em termos desse coeficiente de reflexão, já sabendo que ele é R, calcular tudo, e se você puser R igual a 1, você vai reobter o resultado do resultado perfeito, se puser R igual a 0, você vai reobter o resultado perfeito. Fica aí como exercício para vocês. Mas é interessante chamar a atenção quando você quer descrever, por exemplo, um corpo negro, como é que você descreve lá, você pensa uma cavidade, com um furinho, que aí toda a radiação incidente aqui vai ficar presa aqui para sempre, batendo nas cavidades, sem sair nunca mais. Nota que é uma descrição distinta ali, essa ideia realmente de um absurdo perfeito, diferente, no certo sentido, é bem mais complicada do que um refletor perfeito, na perspectiva que não é mais um problema de condições de contorno. Tem como tratar, claro, mas, enfim, chamando a atenção, por isso que a gente não fez o absurdo perfeito, mas quem quiser pode simplesmente fazer esse exercício que é bem interessante, diz que tem um coeficiente de reflexão R, calcula, tem algumas sutilezas aí no cálculo bem interessante, tá bom? Mas, enfim, então isso encerra esse vídeo e depois a gente pode discutir um pouco mais de detalhe aí no encontro presencial. aqui ó.